Oi! Cara de boi! Hoje eu venho falar pra você de um dos vídeos que eu mais tô amando fazer nesse canal, gente! Eu tenho que me segurar porque senão eu posto vídeos de decoração todo dia! E o mais legal é que é algo que fica pra sempre! É tão gostoso assim, gente! Fazer o item de decoração, colocar ele na estante e depois escolher pra ele! E ver como a casa tá se transformando! Porque os vídeos de hoje não são só coisinhas de colocar na estante! São coisas que mudam totalmente a aparência da sua casa! E fica muito, muito, muito legal! Eu já quero colocar em tudo que eu tenho lugar! E aí, conforme a gente vai fazendo um item, a gente vai fazendo outro, Hoje eu tenho mais ideia e mais ideia e mais ideia! E a gente quer fazer só decoração na vida! É viciante, sério! Façam! Os itens que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje são itens muito fáceis, muito rápidos de fazer! E você quase não vai usar material nenhum e você quase não vai gastar nada! Ó, que beleza! E se você fizer e postar no Instagram, me marca na foto e use a hashtag Aprendi com a Kim! Eu sempre tô de olho e curtindo tudo, tudo, tudo com as minhas leitorinhas lindas postas! Você acabou de chegar por aqui? Se inscreve no canal! É! E se vocês derem bastante joinha aqui embaixo desse vídeo, Eu prometo que eu não vou me segurar tanto e vou postar mais um monte de vídeo de decoração! E o meu Instagram é KimRosaCuca! Assim como é KimRosaCuca no Twitter, assim como é KimRosaCuca no Facebook, Assim como é KimRosaCuca em tudo quanto é lugar! Então, vamos nessa! Esse é o item que eu sempre quis fazer! E pode ter certeza que não é o último, porque eu tenho várias e várias outras ideias! Mas vamos começar pela mais simples! Você vai precisar de fita! Eu tô usando fita crepe, porque ela é fácil de soltar depois e não deixa resíduos! Tô colocando três tirinhas de fita crepe pra conseguir formar um desenho! Desenho um coração, mas você pode fazer estrelinhas, você pode fazer bolinhas, você pode fazer... Tudo! Que você conseguir, né? Depois disso, eu corto em volta desse desenho que eu fiz com estilete e tiro toda a parte em volta, deixando só o coraçãozinho! Fácil, né? Eu fiz três coraçãozinhos, porque... sim! Agora eu tô usando tinta em spray branca, mas tem tinta em spray de tudo quanto é cor, sabe, né? Tem dourado, tem preto, tem colta, tem dourado, tem tudo! E eu pinto ele bem bonitinho ali, eu já deixo no papelzinho e deixo ele secando! Geralmente, tinta em spray seca bem rapidinho, assim, coisa de dez minutinhos! Mas você dá uma conferida lá na parte de baixo, não vai colocar o dedão ali em cima, porque senão vai ficar marquinha, tá? Quando ele estiver bem seco, você tira a fita crepe e a parte que tava o coração vai ficar assim, ó, transparente! Eu tô pegando tinta preta, tô fazendo uns desenhos em volta, como se fosse risquinhos, pra dar aquela impressão que foi costurado! É um desenho bem clássico, assim, e é bem fácil de fazer! Contorno todo, todo, todo o coração com essa tinta preta, mas aí também fica claro pra vocês que vocês podem fazer qualquer outras coisas! Se vocês quiserem encher de coraçõezinhos pretos, ou se vocês quiserem fazer risquinhos, ou se vocês quiserem fazer listras... Vocês já entenderam, né? Porque a minha ideia aqui não é que vocês façam exatamente igual, se você quiser pode fazer! Mas que vocês consigam ter essa inspiração e fazer várias e várias outras coisas! Fiz isso em todos os meus corações e agora eu peguei um fiozinho de lã, que era a linha que eu tinha em casa, preta, da cor dos meus risquinhos, e amarrei um lacinho bem fofinho ali dentro! E aí lá dentro eu vou colocar esse cotoquinho de vela que eu já tinha, então eu não comprei nenhuma vela especial não! Essas velas que a gente usa quando dá apagão, sabe? Esquentei um pouco a budinha dela pra ela grudar lá dentro, acendi a vela e... Trã! Fica muito bonitinho, principalmente quando você apaga a luz ou quando tá acesa, ela dá um brilho bem legal e você vê bem certinho o coraçãozinho! Eu tô bem inspirada com essas coisas de decoração, porque eu quero dar uma repaginada aqui no meu estúdio! Então quando a gente pensa em decoração, a gente pensa em almofadas, porque almofadas dão vida pro negócio! Essa almofada é muito, muito fácil! Mas você vai precisar de várias e várias bolinhas! Quanto maiores as suas bolinhas, mais rápido é de fazer! Mas você pode fazer com bolinhas pequenas, pode fazer com bolinhas grandes... Inclusive você pode fazer até um kit de almofadas, assim, com vários tamanhos diferentes de bolinhas e várias combinações de cores diferentes! Pra tirar a medida da minha bolinha, eu peguei um copo e com giz branco desse de escrever em quadro, eu fiz todo o contorno! O giz é legal porque ele não fica a marca depois, você só pode passar um paninho ali, ó! E pronto, já sai toda a marca de giz! Eu usei seis cores diferentes e seis bolas de cada cor! Mas é claro que eu tirei a medida da minha almofada pra ver quantas eu precisava, então faça isso na sua casa também! E com cola quente eu fui passando ali, ó, em cima, fazendo esse arquinho e na parte de baixo, como se fosse uma meia lua, e colando! Pra ficar bem certinho, comece primeiro pela parte de baixo e aí você vai colocando as partes de cima! Assim você consegue umas escamas mais perfeitas, porque se você começar de cima pra baixo, vai ficar muito mais difícil! Você pode passar a cola quente direto nas bolinhas ou você pode passar direto na almofada desse jeito aí! E aí é só você ir colando! Eu fiz várias fileirinhas, cada fileirinha com uma cor pra ficar bem arco-íris mesmo! Então eu usei rosa, roxo, azul escuro, azul claro, amarelo, laranja e por último, vermelho! Eu fiz isso dos dois lados da almofada e foi assim que ela ficou! Olha! Ficou muito lindo, gente, sério! As outras almofadas que eu tenho aqui no estúdio eu comprei e paguei bem caro, tudo mais de 50 reais! E essa daí se destacou muito e virou a mais bonita e preferida aqui do estúdio! Essa é uma ideia simples pra você usar na porta ou em alguma outra parte da sua casa que combine! Eu tô pegando um cabo de vassoura, no meu caso eu tô pegando um cabo de vassoura inteiro, mas se você for fazer na porta, você tem que tirar a medida pra ver se vai dar certinho! Mas você pode colocar na janela também! Olha aí, ideiazinha durante a gravação do áudio! Peguei fios de lã, mas pode ser barbante também! O importante é que seja fios grossos! E estou ali, ó, fazendo uma curvinha bem simples, ó! Eu venho com ele redondinho, passo por dentro e... O importante é que você faça tudo do mesmo lado! Pra que no final fique bem igual! Eu preencho totalmente esse cabo de vassoura! Parece que demora uma vida, não, mas... Mas é só você ligar um vídeo no YouTube aí e ficar assistindo! E a hora que você ver, acabou! Coloquei os pregos, você pode colocar parafusos, se você for criança, pede ajuda da mãe, do pai ou de algum adulto pra fazer isso pra você! E pendurei o meu cabo de vassoura ali! Agora eu vou dar um acabamento nas pontas, né? Porque não ficaram todos do mesmo tamanho! E eu quero que ele fique tipo um zig-zag! Então eu venho cortando com a tesoura como se fosse uma cabeleireira tirando as pontas de um cabelo! Bem com calma, bem delicadamente! Depois que você terminar de cortar, você vai lá e passa os dedos de novo pra desembarassar e ver se não ficou nenhum fiozinho pra fora! Dá todo o acabamento e pronto! Gente, isso é maravilhoso! Porque é fácil de fazer, eu já tinha bastante lã aqui em casa sobrando, então eu não gastei nada! E ficou muito lindo! E deu outra cara aqui! A hora que eu entro, eu já tô de cara com isso e fico... Ai meu Deus, que lindo! Um beijo! Tchau!